O desafio do vídeo é ser a Yu-Gi-Oh! Forbida em Memos, versão traduzida para o português, usando somente ataques de cartas rituais. Outras cartas mágicas de equipamento e destrutivas estão liberadas. Escolhi aí o nome do jogador e parti em busca aí da história. Fui em direção aí ao card shop, pra dar aquela olhada, pra ver se eu tinha aí a carta hijack. A carta hijack é interessante, quando eu observei a carta hijack aí no deck, eu voltei para o free duelo e fui em busca aí do Duel Mastercard. Precisava duelar com o Duel Mastercard, muitas partidas aí. Dois mil anos depois. Duelei 596 partidas com o Duel Mastercard, juntei aquele montão de estrelas e fui às compras. Comprei poucas cartas, o Yamadron, que é a carta pronta de ritual, era a base do meu deck. Comprei aí o Dragão de 3 Chifres e comprei também a Rainha Cosmos. E juntei aí com as cartas que faz esses rituais. Meu deck ia ser formado com o Yamadron e mais um ritual. Não tinha como usar mais rituais do que isso, porque não dá, não dá pra montar rituais. Sempre as cartas são destruídas e fui para o primeiro adversário. O Saimuburan já estava levantando a princesa, já colocando a princesa no campo. Equipada ali com dois equipamentos, deixando a princesa bem forte no campo. Em modo de ataque, o Saimuburan pegou a carta dele e virou para a moda de defesa. Peguei mais ali uma maleva, joguei em cima da princesa, deixei ela muito forte. Joguei ela no campo, o Saimuburan pegou a carta dele e já virou para a defesa. Em seguida ali eu fiz ali o Dragão da Floresta, o Rei Dragão da Floresta. Coloquei ele no campo ali, é uma carta para sustentar o meu campo. Em seguida dei aquela olhada ali nas minhas cartas, resolvi ali colocar um trovãozinho em cima ali do Dragão Rei da Floresta. E fiz ali o Dragão Trovão de Duas Cabeças. Em seguida ali fiz ali a Rainha das Folhas, deixei ela equipada no campo. Em modo de ataque, já estava ali com duas partes do ritual da Rainha Cosmo no campo. Agora só faltava ali a sósia da Rainha. Ele fez ali uma fusão do Soldado Cibernético. Já destruiu ali uma das minhas cartas, agora já estava ali com a sósia da Rainha na mão. E estava prontinho para ali já, quase, quase, quase já ter a Rainha Cosmo no campo. Em seguida ali veio a carta da Rajeck, peguei ela, coloquei ela no campo. Já deixei ela preparada ali para limpar as cartas do Saimuburan. Olhei ali, coloquei uma carta armadilha ali. Não ia me servir muito, mas protegia os meus monstros mais fracos. Veio aquela levantada em algumas cartas ali para jogar fora. Joguei a sósia da Rainha no campo, usei a carta da Rajeck, tirei as cartas dele. Agora sim, já estava ali com a sósia da Rainha. Ele veio para cima ali da sósia da Rainha, que é uma carta bem fraquinha ali, quase destruiu ela. Eu coloquei ela no campo ali, arriscando tudo. Quase que ela foi destruída ali. O Saimuburan é muito fraco, mas ele carta com esse nível baixo. Ele pode destruir. Eu fiz ali outro turn em Retunder Dragon, mas ele foi descartado ali. Deixei o Dragão Trovão no campo ali, destruí a carta do Simomura ali com o Yamadron. Agora sim, levantei ali a carta, fiz a Rainha Cosmos. Já estava no campo ali, destruindo a sósia da Rainha, dando ataque ali com a Rainha Cosmos. Estava forte ali no campo agora. A Vitória ali também já se encaminhava. Foi só destruir uma planta ali com o Yamadron e finalizar com a Rainha Cosmos. Contra a Teia, já estava ali fazendo a fusão de um dragão e descartando e jogando o dragão escudo de um olho só no campo ali. Em modo de defesa, a Teia pegou a carta dela e também já virou pra modo de defesa. Eu peguei o Cyber Escudo ali, já joguei ele no campo ali. Essa carta é pra equipar as Rainhas e as Princesas. Em seguida ali, joguei uma fusão do dragão Trovão de Duas Cabeças no campo pra sustentar o campo ali. Pra evitar ataques ali da Teia. Coloquei ali a Maléva no campo. É outra carta ali pra elevar o poder das minhas rainhas. Em seguida ali, coloquei a carta de fazer a invocação da Rainha Cosmos no campo. Fiz a Rainha das Folhas, coloquei ela no campo em modo de ataque, equipei ela ali e deixei ela mais forte. Uma parte já estava ali no campo. Agora só faltava duas. Às vezes é bem complicado sair essas partes pra montar o ritual. Pode demorar um bom tempo ali. Eu fiz o outro dragão Trovão de Duas Cabeças. Joguei ele no campo ali. Já estava deixando sempre um dragão Trovão de Duas Cabeças. Opa! A sósia da Rainha também já apareceu na minha mão. Agora faltava equipamentos. A sósia da Rainha não dá pra jogá-la no campo de qualquer maneira. Senão ela é destruída. E como eu só tenho uma sósia da Rainha, É um perigo ficar sem a carta e não ter como mais fazer o ritual e ter que começar a partida novamente. Então é melhor se precaver. Peguei ali o Yamadron, soquei nele uma carta ali que aumenta o poder do calor do corpo. Deixei o bichinho muito forte. Agora eu já podia atacar ali a Teia com o Yamadron. Já que é uma carta de ritual. Já estava dando dano. E destruindo as cartas dela. Saiu a Raijek. Agora sim, destruí todas as cartas dela. Usei ali o Yamadron. Já comecei a dar um dano forte na Teia ali. A minha vitória já começava assim, caminhar contra a Teia. Levantei a sósia da Rainha. Joguei nela dois equipamentos. Deixei ela forte ali. Joguei mais um equipamento. O mais forte ela ficou. Coloquei a defesa ali. Agora só faltava a Princesa. Era a Princesa sair. E eu invocava ali a Rainha Cosmo. Que ia me dar ali muito poder no campo. Assim eu destruí outra carta com o Yamadron. Aí agora era esperada. Opa! A Princesa saiu. Joguei a Princesa no campo. Pulsei a carta de invocar a Rainha Cosmo. Invoquei a Rainha Cosmo. Joguei ela no campo ali. Destruí a carta dela ali com a carta Rainha Cosmo. E em seguida ali dei dano nela com o Yamadron. Agora coloquei uma carta ali armadinha no campo. Pegou a Rainha Cosmo. Destruí a carta dela. E finalizei a partida aí usando ali a carta Yamadron. Fui pra cima do vilha. Gera também terminar a partida usando o ritual. Não é nada fácil. É bem complicado. Já fui fazendo ali o dragão trovão de duas cabeças. Colocando ele no campo em modo de ataque. Eu dei muita sorte. Já saiu a carta Rajeka ali que ia me ajudar bastante. Eliminando as cartas dele. E possibilitar ali eu dar aquele dano legal. Joguei ali uma carta. Planta ali no campo em modo de defesa. Ele também estava vindo só na defesa. Peguei ali uma carta. Afundi ela com a outra ali. Fiz a Rainha das Folhas. E equipei ela. Deixei ali. Era a primeira parte. Já coloquei ali também o ritual da Rainha Cosmo no campo. Agora faltava a sósia da Rainha. A princesa também já apareceu ali. Agora sim. Só faltava ali a sósia da Rainha. Porque a princesa já estava ali prontinha pra ser jogada no campo. Era só sair do equipamento. Não pode jogar essas cartas fracas no campo. De qualquer forma. Elas são destruídas muito fácil. Eu já estava ali bem atento com esse detalhe. Então podia usar as cartas de rituais de qualquer forma. Sempre tem que equipar elas. Jogá-las bem forte no campo. Ou então protegida ali com muitas cartas armadilhas. Só que a gente não tem muitas cartas armadilhas que dá pra fazer isso aí. Então o negócio é ir na pura estratégia. Sempre levando o poder. As cartas de nível baixo com equipamento. Já coloquei a Malévra em cima da princesa ali. Joguei a princesa no campo. Joguei mais um equipamento em cima dela. E outro equipamento. Deixando a princesa ali bastante forte. Em modo de ataque. Do jeito que ela foge ali. Ela ainda tentou destruir ali. Não quase que o village destruiu a minha carta. Coloquei outra carta ali em cima dela. Pra evitar outro ataque ali. Essas cartas são muito perseguidas. Basta colocá-las no campo. Porque elas são atacadas fácil, fácil. Agora era sair a sósia da Rainha. Pra que eu pudesse invocar também ali. A Rainha Cosmos. E poder ali chegar ao final da partida. Essas partidas demoram bastante. Já saiu. Joguei a sósia da Rainha no campo. Invoquei ali a Rainha Cosmos. Tirei as cartas dele com a cara hijack. Deitando nele com a Rainha Cosmos. Agora sim a vitória já tava pertinho. A Madron saiu. Foi só destruir a cara dele com a Rainha Cosmos. E dar um dano forte nele com a Rainha Cosmos. Em seguida ali joguei mais um dragãozinho fraco ali no campo. Usei ali o Yamadron. Tirei a cara dele. Já deitando nele com a Rainha Cosmos. E finalizei. Bem tranquilo. Contra o garotinho. O menino das sardas. O village 2. Já estava ali levantando algumas cartas. Jogando ali uma feiticeira no campo. Em modo de ataque. Ele pirou a cara dele pra moda de defesa. Já estava ali com a sósia da Rainha na minha mão. Joguei o bebê dragão no campo. Em modo de defesa. Ele fez um dinossauro forte ali. Atacou e destruiu o bebê dragão. Em seguida ali dei aquela olhada. Coloquei uma carta ali de equipar no campo. E já fiquei preparado ali pra olhar. Resolvi colocar o bebê dragão no campo também. Ele veio pra cima do bebê dragão ali com o dinossauro. Já destruiu o bebê dragão. Dei aquela olhada na minha mão ali. Não tava ajudando muito. Resolvi pegar uma fada ali. Colocar a Musa no campo em modo de defesa. Ele virou as cartas pra modo de defesa. É medroso. Peguei a Maléf. Coloquei a Maléf no campo ali. Ele veio pra cima da Musa. Já quebrou a Musa com o dinossauro. Agora sim eu fiz o Twin Red Thunder Dragon. Fiz ali o dragão. Trovão de duas cabeças. Coloquei no campo ali. Pra fortalecer meu campo. Olha o Hayek. Coloquei o Hayek ali no campo. Já preparando pra limpar todas as cartas dele. Agora sim eu estava ali com o Yamadron no campo. E coloquei o Yamadron no campo. Destruí todas as cartas dele. Peguei o Yamadron e ataquei. Já comecei a dar dano no village 2. Ele pegou uma carta. Ele tirou menos 200 ali. Deu um dano ali. Baixinho. Peguei uma carta que aumenta o calor do corpo ali. Soquei no Yamadron. E destruí a carta dele. Levei novamente na defesa ali. Agora sim peguei a sósia. Coloquei dois equipamentos na sósia da rainha. Joguei ela no campo ali. Destruí a cara dele ali com o Yamadron. Agora estava faltando pouco. Faltava a princesa. Faltava a princesa. Aí agora sim já estava ali com a rainha das folhas também. Destruí a princesa dele. Olha só ele usou a princesa. Agora era jogar algumas cartas fora ali. Pra princesa sair logo. Eu poder invocar ali a rainha Cosmos. Pra dar poder. Aí sim saiu ali o ritual da rainha. Agora faltava pouco. Faltava pouco. Agora faltava muito pouco. Era só pegar a carta ali. Levantar ela. Aí ter nas minhas mãos ali. A princesa. Ela veio. Agora sim. Faltou pouco. E já saiu. Já fiz ali a invocação da rainha Cosmos. Tirei a cara dele. Ataquei ele com a rainha Cosmos ali. Já estava. Com a vitória na minha mão. Pois só pegar uma carta ali. Que aumenta o calor do corpo ali. Esfregado no Yamadron. Destruir a carta dele com a rainha Cosmos. Da dano ele com o Yamadron. Agora minha vitória também era questão de turnos. Não tinha mais nada que o vírus fazer. Destruir ali um thunder dele. E finalizei com a rainha Cosmos. Ontra o velhinho simpático. O senhorzinho. Já estava ali levantando duas cartas ali. O Yamusa. Enfiando ela numa planta. Fazendo ali a rainha das folhas. A primeira parte da invocação da rainha Cosmos. Já estava no campo. Saí com a carta da hijack também. Que sorte. Já fui colocando ela no campo ali. Preparando pra tirar todas as cadeiras. Fiz ali a. Usando. Dragão trovão. Duas cabeças. Deixei ele no campo ali. Pra fortalecer meu campo. Coloquei ele em uma carta de equipamento ali. Para equipar minhas rainhas e princesas. Em seguida fiz outro dragão. Trovão de duas cabeças. Joguei no campo ali bem forte. O vírus de três ali. Estava tranquilo. Ele não usa cartas. Ele não é apelão. Ele não usa cartas mágicas. Aí sim. Peguei ali a sósia. Enfiei nela um, dois, três equipamentos. Deixei a sósia forte ali. Peguei outro equipamento. Enfiei na sósia da rainha. Agora faltava somente a invocação. A carta pra invocar ali. O ritual da rainha Cosmo ainda não tinha saído. Eu estava com a princesa na mão. Mas a carta do ritual ainda não tinha aparecido. Eu não podia jogar a princesa ali no campo. Porque ela podia ser destruída. Agora sim. A carta. Saiu a carta da invocação da rainha Cosmo. Já vi ela na minha mão. Era só pegar ela. Colocar ela no campo ali. E se preparar pra invocar a rainha Cosmo. Peguei a princesa. Joguei a princesa ali no campo. Levantei a carta ali pra invocar a rainha Cosmo. Já estava no campo bem forte. Usei a carta raiz. Já tirei todas as cadeiras. Ataquei ele com a carta da rainha Cosmo. Dei aquele dano forte. Em seguida peguei a badrão. Soquei nele uma carta que aumenta o calor do corpo. Outra carta que aumenta o calor do corpo. Destruí uma rochinha fraca ali. E dei um dano forte com a rainha Cosmo. Agora ele veio na defesa. Foi só pegar outra carta que aumenta o poder do calor do corpo. Destruir ali uma carta fraca dele. E finalizar com a rainha Cosmo. Contra o Joe eu tirei a rainha Cosmo. Já coloquei a maldição do dragão de três chifres. As cartas são mais fortes. Mais poderosas. Adversários agora são mais fortes. Eu precisava de um ritual mais forte. Cartas que chegam a nível mais alto. Já estava ali equipando Yamadron. Jogando Yamadron no campo. E destruindo a maga da fé dele. Ele veio na defesa. Em seguida ali já observei. Já tinha a carta hijack. Mas eu resolvi fazer ali o dragão negro da floresta. O rei da floresta. Coloquei ele no campo ali. Coloquei a carta hijack também. Destruir a Kadeco e a Yamadron. Em seguida ali veio na defesa. Olhei ali bem a carta. Já estava ali colocando a carta que aumenta o poder do calor do corpo em cima do turique. A pestinha. Joguei ela no campo. Já estava com duas partes. Saiu terceira parte ali do ritual. Já coloquei ali o demônio no campo. Coloquei o demônio no campo ali. O demônio selvagem. Em seguida levantei algumas cartas para jogar fora ali. Para sair de pressinha ali. A maldição do dragão de três chifres. Eu queria fazer o dragão de três chifres. Já coloquei mais dois equipamentos em cima do Yamadron. Deixei ele forte. Tirei a cara dele com a cadáver. Dei aquele dano forte com o Yamadron. Dava até para finalizar agora. Opa! Saiu, 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 saiu. Eu invoquei. Eu invoquei ali o dragão de três chifres. Destruí a cadeira ali com o Yamadron. E dei aquele dano forte com o dragão de três chifres ali. A maldição do dragão de três chifres foi invocada. Estava no campo. Mudei o campo ali para demônio. Só para zoar um pouco. Destruí a cara dele e finalizei com o Yamadron. Contra o Seto. O Seto Caiba já estava ali também muito bem. Yamadron na mão. Já coloquei ele no campo ali. Ele veio na defesa. Aí foi tranquilo. Já coloquei ali também uma carta armadilha para proteger o meu monstro. E destruí a cadeira que estava ali em modo de defesa. Em seguida também já vi a carta. Aí já coloquei ela no campo. Estava dando muita sorte nesse início. As minhas cartas melhores. Estavam saindo demais. Aí estava ali com a bestinha ali. Foi só levantar e colocar no campo ali. Uma das partes ali da invocação. Já estava no campo. Coloquei também o chifre ali no campo. Destruí a carta dele ali com o Rai Jack. É uma carta de nível alto. Uma plantinha. Não podia deixar ele fazer fusão. Ou senão ele ia vir para cima ali. Ia destruir as minhas cartas. Já que com qualquer fusão ali é fácil destruir essas cartas de nível baixo. Já estava ali também colocando uma carta que aumenta o poder do calor do corpo. Em cima do Yamadron. Destruí a cara dele ali. Yamadron agora estava mais forte. Olhei ali. Tinha dois. Machado do desespero ali. Mas não quis usar. Fiz uma fusão ali. Já coloquei o rei da floresta ali. A segunda parte ali do ritual. Saiu o demônio. Coloquei o demônio ali no campo. Levantei. A maldição do dragão de três chifres. Já invoquei ele. Coloquei no campo. Destruí ali o golfinho dele. Dei dano nele ali com o dragão de três chifres. Agora não tinha mais o que ele fazer. A vitória ali também já estava na minha mão. Foi só destruir uma rochinha ali. Dar dano com o dragão de três chifres. Era o último turno. Não tinha mais o que ele fazer. Equipei ali. Equipei ali o dragão de três chifres. Destruí a plantinha dele. E finalizei ele com o dragão de três chifres. Perder por ranchinha é fácil. É só não atacar. Colocar as cartas ali em modo de ataque. E esperar aquela pancada. Coloquei uma plantinha ali. Já veio. Já deu aquela cacetada na plantinha ali. Já deixou ela murchinha. Em seguida ali coloquei uma carta ali mágica. Ele veio novamente ali. Deu aquela pancada com a rainha Cosme. E finalizou com zero. Agora era jogar o campeonato. Era passar pelo campeonato. Também atacando só com cartas rituais. O primeiro adversário era o Rex. Aí eu senti a fúria dos meus rituais. Já estava ali colocando no campo uma carta armadilha ali. Para proteger meu campo de ataque. Ele veio e me atacou ali. Já ficou na minha armadilha. Mas eu não podia atacar. Não adiantava muito. Aí eu fiz ali a Negocal. Coloquei a Negocal ali em modo de defesa. Ele veio na defesa. Em seguida eu levantei a cada rainha. Coloquei ela no campo ali. Dei muita sorte de novo. A cada rainha que estava na minha mão. Levantei algumas cartas ali para jogar fora. Para sair as cartas ali. Para eu poder fazer o meu ritual. Aí sim já saiu o demônio ali. Coloquei ali a maldição dos três chifres no campo. Prontinha para ser erguida. E ser invocado o dragão de três chifres. Só faltava ali as partes para eu poder fazer. Agora sim já dava para fazer ali o rei da floresta. O dragão aí. Eu já coloquei ali que era a primeira parte aí. Da invocação ele veio para cima do meu dragão. Eu não quis nem saber. Já queimou ele. Já destruiu o meu dragão. Agora eu fiz o Twin Retander Dragon. O dragão um trovão de duas cabeças. Deixei ele ali no campo ali. Para dar aquela sustentada no meu campo. Já fiz o outro dragão ali. O rei da floresta de novo. Coloquei ele no campo ali. A precisava desse dragão aí. Para fazer a minha invocação. Já saiu ali uma bestinha. Coloquei nela de dois equipamentos. Deixei Turica ali no campo. Em moda de ataque. Já tinha duas partes ali no campo. Foi pegar o demônio. Jogar o demônio no campo. Levantar ali a maldição do dragão de três chifres. E invocar o dragão de três chifres. Tirei as cartas dele com a cara de hijack. Dei aquele dano forte ali com o dragão de três chifres. Só podia atacar com carta ritual. Então era devagar e sempre. Não podia parar. Destruir outra carta dele ali. Agora era esperar sair ali a Madron. Fui jogar um punhado de carta fora ali. Para ver se a Madron saia logo. Ou então saísse ali. Uma carta que pudesse me ajudar. Aí eu olhei ali. Levantei mais um punhado de carta. Joguei fora ali. Descartei. Ataquei de novo ali com o dragão de três chifres. Não podia deixar ele juntar a carta no campo também. Eu tinha que... Aí sim. Agora saiu a Madron. Soquei nele a carta que aumenta o poder do calor do corpo. Destruí a plantinha dele. Já dei aquele dano forte ali. Finalizei com o dragão de três chifres. Fui encarar o menino dos insetos aí. E o Ivo. Já fui colocando ali o high jack no campo. Dei muita sorte. Tá saindo muito com a carta high jack. Já coloquei ela preparada ali para limpar a escada dele. Levantei ali uma carta planta aí. O bebê dragão. Já fiz ali o dragão da floresta. O rei. Coloquei ele no campo ali. Agora sim. Levantei a Madron. Coloquei dois equipamentos em a Madron. Que sorte. Tirei a escada dele com a carta high jack. Já dei aquele dano legal nele com a Madron. Agora é só esperar ali. A sair as minhas cartas. Para invocar ali o dragão de três chifres. Já fui colocando a invocação ali no campo. Joguei ali um punhado de carta fora ali. Para abrir espaço ali. Para sair as minhas cartas da invocação. O time precisava de duas partes ali. A primeira saiu. Saiu o turique. Joguei ali o equipamento do turique. Já coloquei no campo. Destruí a carta dele com a Madron. Agora só faltava o demônio. Aí eu tinha que levantar algumas cartas ali. Para jogar fora para o demônio. Saí logo o demônio selvagem. Para completar ali o meu ritual do dragão de três chifres. Agora sim levantei ali outra carta. De aumentar o calor do corpo. Joguei em cima do e a Madron. E ataquei e destruí a carta dele. Ele veio novamente ali para cima de uma carta minha. Destruí uma carta minha. Levantei mais algumas cartas ali para jogar fora. Para abrir espaço ali. Destruí a carta dele com o e a Madron. A minha carta. O demônio estava demorando a sair ali. Não estava fácil. Estava só jogando carta fora. Joguei outra carta em cima ali do e a Madron. Destruí a carta dele. Era muita paciência. É jogo de paciência nesse início. Se a gente não tiver muita paciência. Não faz. Destruí outra carta dele ali. Ele veio novamente na defesa. Agora sim. Até que enfim saiu o demônio ali. Eu levantei a maldição do dragão de três filhos. Invoquei ali o dragão de três chifres. Destruí a carteira. Ataquei ele com o e a Madron. E finalizei. Contra a Mai. Não é nada fácil. Se deixar ela juntar cartas do campo. Ela pode usar a carta mágica. Já fiz ali o rei da floresta. O dragão negro. Já coloquei ele ali. Peguei a Madron. Equipei com o tesouro do dragão. Já destruiu o peixe colorido da Mai. A vitória também já estava bem desenhada contra a Mai. Peguei Turique. Enfiei ele dois equipamentos. Lua Mística. Ali a carta que aumenta o poder do calor do corpo. Deixei Turique ali no campo. Em modo de ataque. Em seguida daquela olhada das minhas cartas. O jeito foi levantar mais algumas cartas ali para jogar fora. Abrir espaço ali para a maldição do dragão de três chifres. Também para o demônio. O demônio não tinha saído ainda. Eu estava ali com o rei no campo. Estava também com Turique. Estava faltando ali o demônio selvagem. E a invocação do dragão de três chifres. Foi levantar mais algumas cartas ali para jogar fora. E abrir espaço novamente. Fiz ali o dragão trovão. Coloquei ele ali em modo de defesa. Ela veio ali para modo de defesa. Em seguida peguei a carta hijack ali. Coloquei ela no campo. A carta hijack me ajudava muito nesse início de jogo. Com a carta hijack e a madron. E a fusão aí. A invocação da carta ritual. Era o que eu tinha. Então eu tinha que ficar escorando nessas cartas. Saiu agora a invocação. Coloquei ela no campo ali. Destruí a carta dela ali. E a madron em seguida. E a vida defesa. Agora peguei a carta demônio selvagem. Olhei bem aonde eu ia jogar ela. Joguei ela ali. E invoquei ali o dragão de três chifres. Agora com o hijack e dragão de três chifres. E a madron. A vitória ficava tranquila ali. Já destruí a carta dele. Já dei daquele dano legal. Em seguida ali. Já coloquei a carta que esquenta o calor do corpo ali em cima do hijack. E destruí a arpia dela. Já dei dano nela ali. Com o dragão de três chifres. Ela veio na defesa. Em seguida ali. Destruí o passarinho dela com o hijack. E finalizei com o dragão de três chifres. Contra o bandite. Eu já estava ali muito bem. Com o hijack na mão. Levantei algumas cartas ali. Fiz ali o dragão de trovão. Deixei ele no campo. E o dragão de trovão de duas cabeças. Para fortalecer o meu campo. Ele veio na defesa. Já estava ali também com o ritual. A maldição. Coloquei ali o tesouro do dragão em cima ali do yamadron. E testei a carta dele ali. Não dava. Ele ganhava vantagem. Eu não percebi ali. Acabei ficando ali com medo danado. Ele destruiu o yamadron ali. E me deram aquele prejuízo danado ali. O yamadron não podia ser destruído. Se ele fosse ali a vitória ficava muito complicada de acontecer na partida. Olhei ali. Ele não me atacava. Ele ficava ali também na defesa. Peguei mais um equipamento ali. Joguei em cima do rei. Deixei ali o dragão negro da floresta bem forte. Em seguida levantei mais umas cartas ali pra jogar fora. Pra abrir espaço ali. Pra ver se o demôniozinho saia ali e me ajudasse. Mas ainda não. Opa! Coloquei outra carta ali que esquenta o calor do corpo. E agora sim destruí o peixe colorido dele. Que estava me atrapalhando ali. Não tinha defesa alta. O peixe colorido tem defesa. E ataque mais alto. Em seguida ali joguei outra carta no campo em modo de defesa. Ele também não me atacava. Ele só enchia o campo dele. O bom é que o bandite não usa a carta mágica. E agora saiu o demônio. Coloquei ali um tanto de equipamento em cima do demônio. E joguei o demônio selvagem no campo ali. E ataquei e destruí mais uma carta dele. Com o Yamadron. Mas não tinha o que fazer ali. Agora sim. Eu ia invocar ali o dragão de 3 chifres. Agora eu ia começar ali a destruir todas as cartas ali do bandite. Limpar o campo dele. Se a carta hijack saísse me dava aquela força. Mas a carta hijack ainda não tinha saído. Peguei outra carta que aumenta o calor do corpo ali. Joguei em cima do armadron ali. Destruí um dinossauro dele ali com o dragão 3 chifres. Dei aquele ataque na outra. Agora sim. Ataquei ele com a carta hijack. Dei dando aqui o Yamadron. E com o dragão de 3 chifres. Agora era fácil ganhar. Era só destruir mais uma carta dele ali. E finalizar. E foi o que eu fiz. Destruí e finalizei ali o bandite. Contra o chard. Eu me dei muito bem também. Já tinha saído o Yamadron ali. Mas eu levantei duas cartas ali. Um dragão e um trovão. E resolvi fazer o dragão e o trovão. Joguei ele no campo ali. O chard pegou a carta dele e já virou para a defesa. Eu peguei o Yamadron ali. Coloquei o Yamadron no campo. Ataquei e destruí ali a carta do chard. Passei a vez e ele veio novamente ali na defesa. Peguei ali o dragão trovão. Já fiz ali o rei. O dragão negro da floresta. Deixei ele no campo ali. Peguei o turique. Enfiei no turique ali uma lua mística. Já tinha duas partes do ritual no campo. Agora só faltava o demônio. E também a maldição da invocação do dragão de três chifres. Destruí ele e o furacão dele ali com o Yamadron. Passei a vez e ele veio novamente na defesa. Em seguida resolvi levantar um punhado de cartas ali para livrar delas. Para sair logo as minhas cartas ali. Destruí a carta dele com o Yamadron. Em seguida ali. Veio mais cartas ali. Aleatório. Levantei a carta que aumenta o poder do calor do corpo. Enfiei a Yamadron ali. Ataquei e destruí a carta dele. A mancha vermelha. Peguei mais duas cartas que aumentam o poder do calor do corpo ali. Ataquei ali o livro dele. Destruí. Dei um dano nele também ali. Destruído o livro dele. Em seguida ali joguei mais um punhado de cartas fora ali. Não tinha o que fazer. Tinha que jogar. Descartar um punhado de cartas. Para ver se saia ali as minhas cartas. Só tinha um de cada. Agora sim. Veio o demônio selvagem. Coloquei ele no campo ali. Agora faltava somente. A maldição do dragão de três chifres. O ritual. Aí foi levantar as cartas. Não tinha jeito. Jogar mais um punhado de cartas fora ali. Fiz outro dragão trovão. Destruí a carta dele com a Yamadron. Para esperar ver se saiu. Saiu. Agora sim. Saiu ali a invocação. Eu levantei a invocação ali. E invoquei o dragão de três chifres. Joguei no campo ali. Destruí a carta dele com o dragão de três chifres. Dei dano nele com a Yamadron. Em seguida ali eu levantei a carta. Reject. Destruí a carta dele. Agora sim. Dei dano nele com o dragão de três chifres. Finalizei. Aí eu fui farmar. Farmei aí muitas partidas com a Yamadron. E também farmei algumas partidas aí com o village 1. Peguei duas maldições do dragão de três chifres. E mais dois demônios selvagens. Juntei aí três de cada do baralho. Agora dá para fazer a invocação mais rápido. Já estava levantando o demônio selvagem. Enfiando ele a lua mística. Virando o campo ali para o demônio. Já estava bem mais tranquilo nessa partida. Já levantei ali duas cartas. Fiz ali um dragãozinho. Joguei ele do campo ali. Já preparando para fazer o rei. Joguei ali a planta em cima do dragão. Fiz o rei ali. Equipei ele com o tesouro do dragão. Agora sim. Eu já estava com duas partes do ritual. Já saiu ali também na mão. A maldição do dragão de três chifres. O ritual já coloquei ele preparado. Foi só levantar mais algumas cartas. Jogar em cima do demônio ali. Já estava com a bestinha também na mão. Era só colocar uma das bestas ali. Levantar o ritual. E invocar o dragão de três chifres. Agora foi bem rápido. Já dá para fazer até mais de um dragão de três chifres. É claro. Se o adversário se deixasse. Os adversários não costumam deixar a gente fazer. Muitas invocações. Então o Bakura ali já estava indo ali também. Não estava dando nem para o calço. O Bakura já estava sumindo ali. Com a minha invocação do dragão de três chifres. Agora ele veio ali na defesa. Eu peguei ali mais algumas cartas ali. Enfiei mais um equipamento. Ninho do demônio. Joguei no campo. Destruí a carta do Bakura ali. Agora sim. Já estava esperando a hijack. Estava esperando o Yamadron. Qualquer um dos dois que saísse já me ajudava. Saiu o Yamadron. Peguei ali o Yamadron. Joguei nele ali a carta. Que aumenta o poder do calor do corpo. Ataquei o abestinho fraco. E ataquei também ali. Era a parede. Não deu para quebrar o muro dele. Ele estava com o muro levantado no campo. Ele não deu para passar. Ataquei ele com o Yamadron. Mas não deu para quebrar. Agora eu ia precisar ali de mais outro ritual. Agora sim. Fiz dois ritual nessa partida. Contra o Bakura. O Bakura deixou. E eu fiz dois rituais. Agora não precisava de mais. Já estava aí tranquilo. Com dois dragões de três chifres no campo. Mas nenhum deles dava conta de quebrar ali. O muro que ele levantou. Já que eu ia precisar ali de um equipamento. Para jogar ali em qualquer um dos dragões. Ou então a carta hijack. Não tinha outro jeito. Ele estava ali poderoso. Ali na defesa. Com uma carta de três mil. Ele veio para cima ali do meu dragão trovão. Já quebrou ele. Agora era jogar algumas cartas fora. E tentar aí sair com a carta hijack. E a carta hijack saiu. A carta hijack saiu. Eu limpei ali o campo. E finalizei ele com dois dragões de três chifres. Contra o Pegs. Não ia ser nada fácil. Ele usa muitas cartas mágicas. Ele usa hijack. Ele usa ali o jarro de capturar dragão. Ele usa também muitas cartas armadilha. Eu já fiz o lobo ali. Já coloquei ele no campo em modo de ataque. Estava protegido pela carta armadilha. Mas a carta armadilha só pega monstro de dois mil para baixo. Ele veio ali com bicuri box. Já quebrou o meu lobo. Levantei dois machados e desesperos. Soquei ali no meu demônio selvagem. Coloquei o demônio selvagem ali em modo de defesa. Ele passou as cartas dele para a defesa. Coloquei outra carta armadilha no campo ali para proteger do ataque do Pegs. O Pegs fez a fusão do passarinho. Já jogou ali a passarinho no campo em modo de defesa também. Dei aquela olhada das minhas cartas. Não estava ajudando muito. O Pegs também já veio de carta mágica. Ele estava juntando as cartas mágicas. Mas não era carta armadilha. Eu já tinha percebido. Agora sim. Saiu o Yamadron. Levantei o Yamadron ali. Coloquei nele dois equipamentos. Joguei o Yamadron forte no campo. E ataquei o Pegs arriscando tudo. Ele podia usar o jarro de capturar dragão. Ou também podia usar ali a cada rejeque. Coloquei a maldição do dragão de três chifras ali. O ritual no campo. Já preparando para invocar o meu dragão. É outro péssimo também contra o Pegs. Já que ele pode usar a jarra de capturar dragão. E jogar tudo para o ar. Já estava ali também com a primeira parte. O dragão negro da floresta. O rei da floresta já estava ali no campo. Já preparando ele. Veio para cima do rei. Não deixou. Já quebrou ele. O Pegs é muito esperto. Peguei o Turica. Enfiei no Turica ali dois equipamentos. Agora já estava ali com duas partes de novo do meu ritual no campo. Era só fazer o rei da floresta. E invocar o dragão de três chifras. Eu também saí com a cadar de aqui. Coloquei outra carta que esquenta o calor do corpo em cima do Yamadron. E destruí ele e a carta do Pegs. Agora não tinha mais jeito para ele. Agora a vitória já se desenhava para mim. Usei a cadar de aqui. Tirei a carta dele ali. Ataquei ele com o Yamadron. A minha vitória já se aproximava contra o Pegs. Agora era só fazer o rei. Era só fazer o dragão negro da floresta. E colocar ele no campo ali. Invocar o dragão de três chifras. Agora sim. Dava para fazer. Passei o campo para demônio. Destruí ali o flautista dele. O flautista de dragão. Ele veio para cima da minha carta. Ela perdeu a carta dele na minha armadilha. Agora sim. Eu levantei ali o machado. Estava pronto para usar o machado. Desisti. Peguei a planta. Dei aquela olhada na planta ali. Não dava também para fazer a invocação do rei ainda. Peguei o machado de novo. Levantei o machado. Joguei em cima do demônio selvagem ali. E ataquei uma das cartas dele. Ele veio ali. Atacou minha carta novamente. Perdeu a carta dele numa armadilha. Agora dá para fazer o rei. Levantei ali duas plantas e um dragão. E fiz o rei ali. Levantei a maldição do dragão de três chifras. E invoquei o dragão de três chifras. Ataquei ele. E finalizei bem fácil aí quando o Pegs. E a Isis contra a Isis ali. Já estava levantando ali a cada hijack. Colocando ela no campo ali. Também saiu bem ali. E a Isis já veio com a serpente maior dela. A mais forte. Já me atacou ali. Peguei minha carta. Coloquei ela na defesa. A Isis medrosa. Virou as cartas dela já para a defesa ali. A Isis é muito medrosa. Levantei ali. Boas cartas. Fiz o dragão. Trova um de duas cabeças. Já joguei ele no campo ali. Para segurar o meu campo. Em seguida levantei ali o demônio selvagem. Enfiei nele dois equipamentos. Deixei o demônio selvagem no campo em modo de defesa. A Isis já usou as espadas ali. Já protegendo de ataques. Peguei um outro machado ali. Enfiei no demônio. Joguei ele no campo ali de novo. Em modo de defesa. Peguei a maldição do dragão de três chifres. O ritual. Coloquei ele no campo ali. Já estava bem ali. Colocando ali a primeira parte ali. Da minha invocação. Para ficar fácil ali de invocar. O dragão de três chifres. Já que eu não podia atacar mesmo. Estava ali com as espadas. Eu também só podia atacar com o ritual. E não tinha nenhum no campo. Era colocar cartas de defesa ali. Ela veio com outra carta ali. Outra espada da luz ali. Agora sim. Saiu o Yamadron. Yamadron na minha mão ali. Já podia dar ataques. Mas não podia fazer nada. Estavam ali as espadas. Então era melhor segurar o Yamadron. Coloquei ali o rei. O dragão da floresta ali. Coloquei no campo. Já a primeira parte do ritual. Agora sim. Enfiei dois equipamentos em cima do Yamadron ali. Ele ficou forte. Coloquei ele no campo ali. Já preparando para limpar o campo ali da Izzy. Começar a atacar ela ali com minhas cartas. Já estava ali com o primeiro ritual. Yamadron no campo. A Izzy veio na defesa. Acabou ali o poder das espadas. Agora sim. Eu podia atacar a Izzy ali com o Yamadron. Invoquei o dragão de três chifres. Levantei a maldição do dragão de três chifres. Eles estavam no campo. Atarquei e destruí a cobra vermelha dela. E agora destruí ali mais uma carta dela. Ela veio com outra espada da luz reveladora. Aí atrapalhou tudo ali. Aí me colocou numa situação muito complicada. A Izzy também pode usar o buraco negro. Ela pode levantar o buraco a qualquer momento. Mas ela estava só usando ali as espadas para se proteger. Destruiu algumas cartas minhas ali. Agora era enrolar o tempo. E esperar o efeito das espadas passar. Não tinha o que fazer. Acabou o efeito das espadas. Enfim, ali o tesouro do dragão em cima do Yamadron. Ataquei nela a besta da marinha. Ataquei também o parote drago. Agora sim. A minha vitória já começava a ficar perto contra a Izzy. Levantei outra carta. Coloquei ali em modo de defesa. Ataquei ali outra carta da Izzy. Ataquei também o aquadrago dela. Agora sim. O campo estava prontinho ali para ser atacado. E começaram a dar dano na Izzy. Ataquei ela ali com o Yamadron. O dragão do Noggle. Ataquei ela também. Agora com o dragão de 3 chifres. Já dei aquele dano legal. Passei o campo pré-demônio ali. Mas de nada adiantou. Destruí a cara dela e finalizei com o dragão de 3 chifres. Contra o Kaiba. Eu já fui levantando a linha invisível. Colocando ela no campo ali para proteger de ataques do Kaiba. Pelo menos de monstros de 2 mil. Mas ele costuma usar muito o dragão branco de olhos azuis. Que tem ataque de 3 mil. Descartei uma carta ali ritual. Joguei o bebê dragão no campo em modo de defesa. Ele virou a carta para a defesa. Peguei uma carta ritual. Coloquei ela no campo ali. Já preparando ali. Para invocar o dragão de 3 chifres. Agora fiz ali uma fusão. Fiz ali uma fusão do Kumori Drago. Joguei ela em modo de defesa ali. Ele não quis destruir ali o Kumori Drago. Deixou ela no campo ali. Eu peguei uma plantinha. Joguei em cima do Kumori Drago. Fiz o rei. Fiz o dragão negro da floresta. Coloquei ele no campo ali. Achei que ele ia ser destruído. Ele não destruiu o rei. Aí já foi muito bom. Porque eu já estava ali com duas cartas. Agora do meu ritual no campo. Estava ali com o rei. Também com o demônio selvagem. Agora só faltava a mesma bestinha. Só faltava o turique. Para eu poder invocar ali o dragão de 3 chifres. Coloquei ali o tesouro do dragão em cima do rei. O dragão da floresta. Olhei a minha mão ali. Não estava ajudando muito. Resolvi descartar uma carta ali. Colocar um thunderzinho ali em modo de defesa. Ele veio para cima ali do raio. Já quebrou ele. Olhei a minha mão. Já tinha ali a high jack. Também já saiu o turique. Agora era só pegar a bestinha. Colocar ela no campo ali. E invocar o dragão de 3 chifres. Já estava ali com uma carta boa no campo. O dragão de 3 chifres do campo. Limpei o campo dele com a cada high jack. E dei aquele dano forte nele com o dragão de 3 chifres. A minha vitória já começava a se encaminhar contra o Kaiba. Peguei outro demônio selvagem. Enfiei nele 2 equipamentos. Deixei ele no campo. Quem sabe dava para invocar outro dragão de 3 chifres. Contra o Kaiba é muito difícil fazer essa invocação de 2. Mas já estava com um ali no campo. Já estava bom demais. Eu subi a cara dele. Olhei ali. Estava ali também com a magia escura. Coloquei ela no campo. Ele destruiu a cara dele. Para não deixar ele fazer gracinha. Em seguida ali fiz outro rei. Coloquei outro rei ali no campo. Ele já estava com duas partes ali da próxima invocação. Agora só faltava a carta ritual. E mais uma bestinha. Foi só levantar mais algumas cartas. E jogar fora. Joguei ali um tandezinho no campo. Um high em modo de defesa. Ele veio para cima do high tentando quebrar ele. Ficou na minha armadilha. Agora sim peguei o Yamadron. Coloquei no Yamadron 3 equipamentos. Deixei ele muito forte. Ataquei ali até o tarugo dele. Dei dano nele ali com o Yamadron. A minha vitória agora já estava bem pertinho. Só pegar mais uma bestinha. Jogar no campo. Destruir ali a rocha dele e finalizar. Agora era pegar o mapa do soldado. E seguir para os magos. Já fui logo ali levantando o Yamadron. Colocando nele ali a carta. Que esquenta o calor do corpo. Deixando o Yamadron forte ali. Em seguida era só levantar ali o demônio. Colocar ali dois equipamentos. Jogar ele no modo de defesa ali no campo. Já estava muito bem contra o soldado. Foi só levantar. Fazer o dragão trovão de duas cabeças ali. Para segurar o campo. Destruir ali a carta dele. O zumbi ali. E em seguida já estava muito bem. Já estava ali. Já encaminhando a minha vitória. Contra o soldado. Foi só levantar ali a carta. Que esquenta o calor do corpo ali. Enfiar ela no turique. Jogar ela no campo ali. Já estava ali com duas partes da minha invocação no campo. Já estava com o demônio selvagem. Com a bestinha o turique. Em seguida ali. Levantei mais algumas cartas ali. Enfiei no demônio selvagem. Equipei. E deixei ele mais forte ali. E ataquei. E destruí a carta com o Yamadron. Foi só pegar ali a maldição do dragão de três chifres. Colocar no campo ali. Já preparando para invocar o dragão. Agora já estava perto. Era só sair um dragão ali para eu fazer o rei. O dragão negro da floresta. E completar o meu ritual. Para poder invocar ali. Para poder ter no campo também. O dragão de três chifres. Para eu poder começar a dar dano ali no soldado. Ele veio ali. Me atacou. Pegou a carta ali. Ficou na minha armadilha. Em seguida ali. Peguei o tesouro do dragão. E enfiei em cima ali. Doi a madrô em ataque. E ele deu um dano bem legal nele. Ele veio e destruiu um dos meus tantezinhos. Resolvi ali levantar mais algumas cartas. Equipei ali a bestinha. Equipei ali o turique. Com a lua mística. Em seguida ele virou a carta dele para a defesa. A minha carta não estava saindo. Resolvi descartar um punhado de cartas. E destruir ali uma besta dele. Que estava em defesa ali. Com o yamadrô. Ele veio e destruiu também. A minha carta saiu. A carta da hijack. Eu já estava ali com a carta da hijack na mão. Isso ajudava bastante. Que era limpar o campo dele. Mas resolvi ali. Fácil. Foi invocar o dragão de três chifres ali. Destruir a cara dele ali. Dei dano ele com o dragão de três chifres. Agora a vitória já estava pertinho. Pertinho. Foi só ali limpar o campo. E finalizar com o dragão de três chifres. Contra o Joey. As coisas também podem ficar bem ruim. Já que ele tem o dragão negro de 2400. E eu já fui fazendo ali o rei. Equipando o rei. Já colocando ele no campo ali. O rei negro da floresta. O dragão negro da floresta. Coloquei ele no campo ali. Já reequipado. Mas o Joey ali já foi usando ali. Uma carta montanha. Dando força ali pro dragão negro dele. Mas deu força pro meu dragão também. Que estava ali no campo. O bonde do Joey. É que ele não faz fusão na mão. E ele também não usa muitas cartas mágicas. Ele estava tranquilo ali. Podia só ficar jogando carta agora. E juntando ali as cartas. E tentando fazer uma boa fusão ali. Um bom equipamento. Pra não ser destruído ali. Não ataquei o Joey ali. Fez ali uma fusão ali. Do cérebro, né? O cachorrão colocou ele no campo. Eu peguei mais um machado ali. Coloquei no campo ali. Já preparando pra fortalecer. As minhas cartas. Não podia jogar as cartas com nível baixo no campo. Já que o Joey estava ali com um dragão negro de 2.900. Muito forte no campo. Se eu colocasse as minhas cartas ali do ritual. Ele ia destruí-las muito fácil. Já que o dragão negro dele estava ali com nível muito alto. Ele fez outro cachorrão. Colocou ele no campo ali. Agora eu dei uma olhada ali. Eu estava ali com o Yamadron. Coloquei o Yamadron no campo. Eu peguei ele ali duas vezes. Deixei ele forte ali. 3.100. Já destruí o dragão negro do Joey. Agora sim. Eu podia ficar tranquilo ali. Colocar minhas cartas do ritual no campo. Coloquei o demônio ali. Equipei o demônio uma, duas vezes. Três vezes. Deixei o demônio ali selvagem. Muito forte. Coloquei ele em modo de defesa. Pro Joey não destruir ele. Não tinha como o Joey destruir. A Katarajax saiu também. Já estava pertinho. Era só agora. E preparar para invocar ali o dragão de três chifres. Limpar o campo. E finalizar o Joey. Já levantei um punhado de cartas ali para jogar fora. Para abrir espaço ali. Para vir nas minhas cartas. Para vir nas minhas cartas do ritual. Em seguida ali ele veio na defesa. Agora levantei ali a maldição do dragão de três chifres. Coloquei ela no campo ali. Agora estava perto. Só faltava bestinha. O Turique. Já estava ali saindo. Fui levantando ali a maldição do dragão de três chifres. E invoquei o dragão de três chifres. E a Katarajax limpei o campo ali. Dei dano nele com o Yamadron. E dei dano nele também com o dragão de três chifres. Agora a vitória já estava na minha mão. Foi só pegar uma Turique ali. Enfiar nele a lua miste. Colocando o campo ali. Atacar. Destruir o lobo dele. Atacar ele com o dragão de três chifres. E finalizar. Contra até as suas fadinhas de defesa mais alta. Eu já estava ali colocando a maldição do dragão de três chifres do campo. Preparando ali a minha invocação. Já fui levantando ali o demônio selvagem. Enfiar nele o equipamento. Colocando ele no campo ali. Até equipou a fada dela. E já veio pra cima do demônio. E quebrou ele. E deixou ali sem a minha primeira carta da invocação ali. Já estava ali me colocando. Uma situação complicada. Até já que ela fez uma fusão ali. E deixou a fada dela mais forte. Mas agora eu fiz ali o rei. E o dragão da floresta. O dragão negro da floresta. Coloquei ele equipado ali com o tesouro. O dragão não dava pra até quebrar ele. O meu campo estava protegido. Levantei algumas cartas. Joguei fora. Joguei um trovãozinho ali. Bem fraquinho no campo. Ela veio pra cima. Deu com a fada ali. Já quebrou o trovãozinho. Levantei ali mais duas cartas. Fiz ali o Kumori Drag. Joguei ele no campo ali. Em modo defesa. Ela veio pra cima do Kumori Drag. Já quebrou ele também. Resolvi então colocar ali as cartas de equipamento no campo. E tentar fortalecer mais ainda as minhas cartas. Pra fugir ali da fada forte da terra. Coloquei outra carta de equipamento ali. E ela trocando as cartas dela por fadinhas ali. Agora levantei o demônio selvagem. Enfiei nele ali um machado de desespero. Passei o campo pra demônio. Fortaleci ele. Fugi ali da fada dela. Ao passar o campo também pra demônio. Eu enfraqueci todas as fadas da terra. Fiquei até com dó dela. Mas não tinha jeito. Era o que eu tinha que fazer nesse momento. Levantei mais algumas cartas ali. Joguei fora. Pra abrir espaço ali pras minhas cartas do ritual. Pra poder invocar ali o Dragão de Três Chifres. Agora sim. Levantei ali o Turique. Enfiei no Turique dois equipamentos. Deixei o Turique ali a bestinha forte. E levantei o ritual. E invoquei ali o Dragão de Três Chifres. Já comecei ali a destruir as cartas da Teia 2. Ela fez ali uma carta forte. Ela fez ali a bruxa. E deixou ela no campo. Eu ataquei a bruxa dela. E quebrei a bruxa dela. Ela agora fez a feiticeira. Colocou a feiticeira no campo ali. Moda de defesa. Levantei algumas cartas ali. Joguei fora. Levantei ali o Dragão. E ataquei a feiticeira dela. E quebrei a feiticeira dela também. Ela veio pra cima da minha carta ali. Perdeu a carta dela na minha armadilha. Eu estava ali com o Yamadron. Equipei Yamadron. Agora estava fácil. Equipei Yamadron de novo. Ataquei ela com o Dragão de Três Chifres. Ataquei ela também com o Yamadron. Agora lusei a carta. Hijack. Tirei a carta dela. Taquei ela com o Yamadron. Taquei ela com o Dragão de Três Chifres. Agora a vitória já estava muito pertinho. Foi só colocar uma carta ali no campo. Destruir ali outra fadinha dela com o Yamadron. E finalizar com o Dragão de Três Chifres. Era encarar o Mago do Campo. Pra pegar dele boas cartas. E depois ir pra cima do Renshin também. Pra encarar o Renshin. Pra pegar boas cartas do Renshin. Eu tinha que encarar o Renshin. Já fui colocando ali o Demônio Selvagem. Moda defesa mudando o campo ali pra Demônio. Pra fortalecer o bichinho. Ele veio pra cima dele. Já quebrou ele. Sem dó. Levantei Yamadron ali. Equipei ele ali com a carta que esquenta o calor do corpo. Já ataquei ali a carta dele. O Guerreiro de... Quebrei o Guerreiro de... Ele veio na defesa ali. Peguei ali a carta que esquenta o calor do corpo. Ataquei ali o Decavaleiro dele. Outro Guerreiro. Quebrei ele. Ele veio na defesa novamente. Levantei o Turique ali. Enfiei no Turique dois equipamentos. Joguei o Turique no campo. Peguei Yamadron. Quebrei o outro Decavaleiro dele. Pegou a carta dele ali. E transformou o campo ali pra... Grama de novo. E fortaleceu os Guerreiros dele. Peguei a carta ali de ritual. Coloquei ela no campo ali desesperado. Pensei que ele ia destruir ali minha carta. O Yamadron. Ele não quis mexer com o Yamadron. Peguei uma carta. Joguei ela no campo ali fraquinho. Coloquei ela ali em modo de defesa. Ele destruiu ela. Olhei a minha mão ali. Resolvi levantar ali a lua mista. Colocar ela no campo ali. Era o que dava pra fazer. Ele veio na defesa. Agora dava ali pra fazer o rei. Mas se fizesse o rei ali. E quebrava ele. Coloquei outra carta de equipamento ali no campo. Tinha que fazer isso agora. Não tinha outro jeito. O Mago do Campo não usa cartas mágicas. Pra destruir as cartas da gente. Ou varrer as cartas. Pode encher o campo ali. Não tem problema. Olhei a minha mão ali. Dá pra fazer o Dragão Negro da Floresta. Eu fiz ele ali. Mas tive que colocar em defesa. Ele quebrou ele facinha ali. Não deixou meu Dragão Negro da Floresta ali. A primeira parte ali do meu ritual. Não ficou no campo. Agora sim. Fiz ali o Dragão Negro. O rei. Já equipei ele com o Tesouro do Dragão. Ele ficou mais forte ali. Peguei o Yamadão. E destruí uma das cartas que eu tinha deixado ali. Modo de ataque. Já que eu tinha destruído uma das minhas cartas. Levantei ali o Demônio Selvagem. Coloquei nele três equipamentos. Deixei ele poderoso também. Quatro equipamentos. Deixei ele ali em Modo de defesa. Não dava pra ele destruir o Demônio Selvagem. Tava com um nível muito alto. Agora eu já tava ali com duas. Com três agora. Três cartas do ritual. Já fui levantando ali. A maldição do ritual do Dragão de Três Chifres. Já fazendo ele. Invocando ele ali. Já estava com o Yamadão agora. E o Dragão de Três Chifres do campo. Agora sim. Dá pra mim começar a dar dano no Mago no campo. Coloquei uma carta ali. No campo ali. Ele estava ali com o escudo. Estava me atrapalhando. Agora tinha que sair High Jack. Com mais equipamentos ali. Ah, saiu. Saiu o High Jack. Foi. Dei muita sorte. Eliminei as cartas dele. Dei dano nele com o Yamadão. E também com o Dragão de Três Chifres. Ele veio na defesa. Peguei uma carta. Joguei ela em Modo de defesa. Destruí o guerreiro dele ali com o Yamadão. E finalizei com o Dragão de Três Chifres.